O Omelete conseguiu sair de um portal respeitado e com relevância para um bando de malucos que só falam merda sobre cinema. Sinto muito dizer isso, eu prefiro mil vezes Madame Té e a soldada em ver... Entra num top 5 fácil aí também, 78, Homem-Aranha 2, Homem-Aranha Vesto... Mas a cara deles em choque, sem acreditar que Oppenheimer ganhou o Oscar no lugar de Barbie, fez a minha semana inteira valer a pena. Olha, ele não fez a nossa, ele não era pra falar. Mas que porra é essa? O McClick do Adam Sandler tem uma mensagem muito mais profunda que Barbie. E se Click não merece o Oscar, por que esse merecia? Por conta do discurso importante. Poxa, quer ver somente discurso político vai pra comício. Eu quero a história boa e personagem bem desenvolvido. Mas o que esperar de um canal que deu nota 2 de 5 pra Loki, que literalmente é a melhor série do UCM, e nota 4 de 5 pras Marvels. Aquele filme que precisou de mais duas protagonistas pra juntar 3% do carisma do Tony Stark. E com tudo isso, o mais bizarro foi uma galera que trabalhava lá falando que o Nolan não conseguiria dirigir Barbie, um outro doidão concordando com tudo. Eu inclusive digo que Greta dirigiria Oppenheimer, mas o Christopher Nolan não conseguiria fazer Barbie. Agora é só esperar.